Você ficou famosa por um vídeo que fala que você tinha feito o seu primeiro milhão com 19 anos, né? Esse vídeo tem um monte de views ali. Foi. Viralizou no YouTube na época e é engraçado, cara, que com 19 anos, bem novinha mesmo, chegando ali, aprendendo, né? Não trabalha, construindo minha maturidade profissional. Fui lá, conquistei meu primeiro milhão de reais líquido. Então, vamos lá. Esse é o podcast do Investidor Sardinha de número 10. O Viregas já contou essa piada, então é repetida, não vai dar. É que eu tô gravando a introdução pela segunda vez. Por quê? Porque a Ana decidiu que ela queria falar perto do microfone e foda-se. Cara, é porque todo podcast que eu vou, o microfone tem que ficar aqui. Eu também. Eu acho que eles estão vivendo errado, porque não faz nenhum sentido. Todo podcast que eu vou falar, fala bem pertinho aqui, você fala bem pertinho pra ajudar, eles mandam parar. Não faz nenhum sentido. Mas eu tô me acostumando aqui, então é um prazer estar aqui com o Raul. Espero que esse papo aqui seja bem bacana pra todo mundo que esteja assistindo. É uma honra estar participando aqui do Investidor Sardinha Podcast. Caralho, eu que agradeço. E olha, você é diferente de todas as outras pessoas que vieram aqui antes, porque a maioria foi do mercado financeiro e você não é do mercado financeiro. Como você define o que você faz? Cara, basicamente eu trabalho com o mercado digital, através do B2B, e B2C. Ou seja, preste o serviço pra outras pessoas, lançando essas pessoas, né? Oferecendo estratégias pra essas outras pessoas, especialistas, né? Que a gente chama no mercado digital. E lançando produtos próprios que é da Infocus. Produtos meus, produtos de especialistas que estão dentro da Infocus. O que é tipo lançar alguém, pra quem nunca ouviu falar nisso assim? Bom, basicamente é lançamento resumindo pra caramba. É você juntar o maior número de pessoas possível pra você elevar o nível de consciência dessa galera, fazer com que elas sintam um desejo, uma necessidade pelo seu produto, através da entrega de um conteúdo estratégico, e no final você revelar uma oferta pra toda essa galera, pra todas essas pessoas. Então, nesse caso, a consequência é justamente um pico de vendas que você tem, que é um lançamento nesse caso. É uma das várias estratégias de vendas que você tem aí no mercado digital, né? E apesar de você ter essa cara de novinha, você começou mais novinha ainda, né? Mais novinha, né? Eu tinha perguntado que você ficou famosa por um vídeo que fala que você tinha feito o seu primeiro milhão com 19 anos, né? Esse vídeo tem um monte de views ali. Foi. Viralizou no YouTube na época e é engraçado, cara, que com 19 anos, bem novinha mesmo, chegando ali, aprendendo, né? Não trabalha, construindo minha maturidade profissional. Então, fui lá, conquistei meu primeiro milhão de reais líquido. E aí esse vídeo viralizou na internet. Basicamente, as pessoas hoje chegam pra mim e ainda acham que eu tenho 19 anos. Mas eu já tenho 21 anos, tá? Já tenho 21. O vídeo faz ali 2, 3 anos então e as pessoas falam... E eu tava com cabelo longo. Tudo bem que eu mudo meu cabelo muito rápido, mas meu cabelo tava assim. Eu tava comendo longo. Tipo, semana passada eu tava com ele roxo, mas ok. É, carinho de criança, tava. Então, e quando você fez esse primeiro milhão seu, qual foi a jornada ali até chegar nisso? Porque é um negócio meio absurdo, assim. A pessoa fala assim, não, a pessoa tem 19 anos e fez um milhão. Parece que você tava dentro de casa, trancada no quarto. E que abriu uma janela no telhado e caiu um milhão no meio da coisa. Acho que até aí, até dentro do quarto tava. Trancada tudo bem, mas até caiu um negócio, né? O pessoal acha que eu tropeço, a pessoa tropeça, né? Tinha uma mala. É, não, tinha uma mala. Putz, você chama mala aqui um milhão de reais. Fica que milionária do dia pra noite. Mas não foi desse jeito, né? Por mais que tenha sido meio que... Eu concordo que seja um tempo curto, né? Foi praticamente um ano. Mas nesse um ano inteiro, cara, foi só dedicado a isso. Então foi uma rotina muito pesada. Muito pesada. Eu tinha 18 anos, tinha largado a faculdade. Meu pai é servidor público. Ou seja, ele é o oposto do que eu sou hoje, porque eu sou empreendedora. E nessa decisão, eu já não ganhava dinheiro, né? A situação que eu vivia não era muito bacana. E aí, o meu pai decidiu justamente cortar a minha mesada. Que não era muita, era só 200 reais. E aí foi quando eu decidi tomar conta das minhas próprias responsabilidades. E me comprometer com o meu sucesso, né? Nesse caso. E o que foi que eu fiz? Entrei numa rotina fodida. Pesada mesmo. Acordava às 5 horas da manhã. Ia correr na praia. Depois de correr na praia, ia treinar, puxar ferro na academia. Depois de puxar ferro na academia, eu ia pra casa, sentava na cadeira e trabalhava até apagar. Até apagar. Tem foto que a minha irmã tirou uma vez, que eu tava assim, deitada assim na cadeira, a boca assim aberta, apagada. Era meia-noite. E eu lembro desse momento que eu tava lá apagada, tirou a foto, depois me mandou no dia seguinte. Cara, eu tava desse jeito. Do tanto que eu tava com sangue nos olhos pra sair dessa situação. Porque era uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico, um computador, daqueles grandões assim da Xuxa. Você tem essa foto aí? Você podia postar às vezes assim. Tenho. E esse PC era o PC da Xuxa. Não rodava nada. Imagina eu subir 50 anúncios nesse PC da Xuxa. Nossa. Eu passava e chorava de estresse. Eu passava muito de estresse. E aí fica nessa rotina. Até o momento que... Mas só por causa do lance da mesada, você decidiu assim, mudar da água pro vinho do nada? Tipo assim, te tira 200 reais e você fala, então tá beleza então. Então agora eu vou ganhar um milhão, tô puta. Não é? Não. É muito radical essa medida. Não, foi porque, putz, eu olhava pra aquela profissão que eu ia fazer na faculdade de nutrição. Eu ia ser nutricionista. Aí eu olhava praquilo, cara, eu vou ser infeliz. Daqui a 10 anos eu vou estar infeliz com a minha vida. Eu não vou me sentir bem com essa profissão. E aí foi quando eu larguei a faculdade. Putz, eu sempre, desde criança, já queria dar meus pulos. Ser independente sempre foi o meu sonho. Nunca deixou de ser. Mas nesse momento foi só o estalo pra eu entrar realmente numa rotina mais pesada. Porque conflito com os meus pais, tudo bem. Ele é o oposto do que eu sou. Eles tentaram me proteger. E eu os honro, porque eu entendo como é a questão de pai e mãe. Eles têm uma visão completamente diferente, porque eles viveram numa geração passada. E aí talvez eles vão pegar esses aprendizados, esse arcabouço de experiências que eles tiveram e trazer pra sua realidade. Só que você vive num momento completamente diferente. Você é uma pessoa completamente diferente. Tudo bem, eles só queriam me proteger. Mas aí eu entendi isso, mas mesmo assim eu queria me mudar na casa dos meus pais e ter a minha independência financeira. Aí foi quando começou. E quando eu comecei, eu coloquei no PC da Xuxa lá um post-it. Você tem três meses pra atingir a sua meta, que é justamente sair da casa dos meus pais. E aí pode ser louco isso. Muitas pessoas acham que é loucura, mas realmente aconteceu. E eu tenho provas pra comprovar isso, que foi em exatos três meses no dia. Cara, que bizarro. Foi três meses exatos. Eu peguei a chave do meu primeiro apartamento. Três meses exatos. Cara, mas que absurdo. Não faz nem sentido. Quando eu ouço essas coisas assim, eu só lembro daqueles... Sabe aqueles livros de alta ajuda? Tem um que chama O Segredo, né? Que a galera fala que você mentaliza uma coisa assim, a lei da atração. E aí eu acho que você é a lei da atração que deu certo. Porque você foi ali, mentalizou a coisa, mas você também começou a trabalhar, né? Acho que assim até funciona. Porque aí não é a lei da atração exatamente que tá funcionando, né? É o trabalho. E sabe que loucura? A sua história lembra muito a do Breno Perrucho. Quase igual, trocando idades e localizações, assim. O Breno, ele tava ali, tentou sei lá quantas faculdades e tal. Daí ele entrou pra medicina. E daí, assim, mesma coisa. Quando ele falou que ia largar ali a medicina pra ir pro negócio de educação financeira. Daí a mãe e o tio dele ficam meio pistolas ali. O pai dele já tinha morrido. Nossa. E aí é isso. Ele começa a acordar às cinco da manhã, virado no Jiraya. Eu acho que deve ser até o ano, bem próximo. Tinha alguma coisa acontecendo com os jovens desse ano específico que deu muito certo, né? E sabe uma coisa que eu vejo em comum? Que você até falou, cara. Toda pessoa que eu vou conversar, que, putz, chegou num lugar bacana, que é bem sucedido, que, putz, conquistou uma trajetória aí muito foda. Agora, teve um momento na vida dessas pessoas que elas ficaram completamente inconformadas com a situação que elas estavam. Mas é muito doido essa coisa da inconformidade. Mas eu acho que isso tem a ver com empreendedorismo. Porque todo empreendedor, ele é, tipo, 90% puto. Qualquer coisa que dá errado, tipo, fica muito puto. É muito overreact, né? Então, eu também fui assim. Mas eu era muito mais louco que vocês. Eu era um cara da banda. Eu não queria porra nenhuma com nada. E meus pais nunca tiveram essa coisa de falar assim, olha, você precisa, sei lá, fazer faculdade disso ou daquilo. Então, meus pais não eram tanto assim. Minha mãe, depois, quando eu falei que ia largar a mesma faculdade, daí ela virou. Acho que, no fim das contas, ela era, mas não manifestava. Porque a gente fazia as coisas direito já. Mas eu tinha uma banda e aí eu tava cantando, assim, um dia no show e eu olhei. Eu lembro até hoje disso, assim. Eu ouvia, assim, um monte de gente, né? Aquele povo levantando a mão pra cima. Aquela coisa, aquele tanto de gente bêbado e fumando e tal. E aí eu fiquei muito agoniado. Foi um negócio, assim, que eu fiquei... Sabe quando você tem um ranço, assim? Eu fiquei com um ranço de mim mesmo. Não era das pessoas. O louco foi isso. Que eu olhei, assim, aqueles bichos, aqueles trios, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei lá o que aconteceu. Eu olhei, assim, de fora e eu vi e não gostei do que eu vi. Acho que foi isso que me motivou a começar as mudanças, assim, e tal. Mas eu acho muito doido a sua história, porque a gente tem muitas pessoas, assim, do centro de São Paulo e do Rio de Janeiro. E você também, igual eu, você também não tava aqui, né? Então, você era muito jovem e tava lá em João Pessoa. E João Pessoa, não tem uma galera muito grande do marketing digital? Talvez nessa época não tinha, eu tenho certeza. Hoje em dia pode ter. Talvez você puxou ali, atraiu uma galera, mas... E aí, assim, como é que veio essa coisa de ser pelo digital? Por que que necessariamente tinha que ser pela internet? O que que você tava fazendo? Quem falou pra você se puxar? Acho que dá por aqui. Vamos lá. Eu tinha 18 anos, né? É, eu acho que várias pessoas vão se familiarizar com isso, que é colocar no Google como ganhar dinheiro pela internet. Eu comecei por aí. Não é possível que foi isso. Eu comecei por aí. Como ganhar dinheiro com a internet. Aí apareceu ali os resultados. Foi, apareceu. Comecei a ver, assim, comecei a estudar. Isso é muito doido. Não faz sentido nenhum, né? É, eu comecei a estudar entrando nos vídeos assim, mas o primeiro contato que você geralmente tem é um negócio muito zoado, né, velho? É um negócio, é ostentação, assim, você vai ganhar trabalhando duas horas por dia, né? É uma coisa que eu acho totalmente errada, né? E aí você já não acreditou nisso, destino duas horas? Não, já não acreditei. Eu fui vendo isso e fui seguindo um caminho mais confiável ali pelo que eu estudava. E aí eu entrei, de fato, no mercado. Aí você se deparou com o mercado ali do digital e aí começou a funcionar assim. Você lembra qual foi a primeira vez que você fez um valor relevante? Que você falou assim, caralho. Qualquer valor. Que você fala assim, putz, isso aqui foi, aqui eu acho que deu. Tá. Tipo, grana, grande mesmo. A maior. A maior, assim, o dia que você olhou e falou assim, caralho, acho que deu certo. Acho que tá de boa. Cara, foi quando eu atingi o meu primeiro milhão. Foi no mês exato que eu atingi o meu primeiro milhão, que foi uma grana absurda. É, foi em, acho que foi em janeiro, fevereiro, bem no comecinho, assim, do ano de 2020. Bem no comecinho. 2020, antes da pandemia ainda. É, começando a pandemia ali, já tava começando a falar de Covid. E aí, ganhei uma grana do caramba. Foi, foi o meu primeiro sete dígitos da vida, sabe? Putz, caiu mais de milhão assim. É, e eu fazia tipo seis dígitos, já fazia seis dígitos todo mês, tava lá no processo de escalar, e aí, puf, sete dígitos. Eu olhei praquilo e pensei, meu Deus. E o que você fez na hora? Você ficou assim, meu Deus do caralho. Eu fiquei, caraca, velho, isso aqui funciona mesmo, isso aqui escalava pra caramba. Naquele mesmo dia, eu não comemorei muito, assim, não, mas naquele mesmo dia eu resolvi sair pra jantar, né? Porque foi uma puta conquista. É uma puta conquista, né? É um direito jantar da pessoa, né? É um direito, você jantar lá, beber um pouquinho também, comemorei essa conquista, mas aí eu fiquei pensando, cara, beleza, passou a comemoração, como é que eu vou reinvestir essa grana? Você pensou já nisso? Já. Porque eu só tinha conseguido... Cara, você tem a cabeça muito boa, meu Deus, que loucura. Cara, eu não ganhei, sabe, sei lá, 10% disso no único mês, quando eu tinha sua idade, eu despiroquei, eu quase morri. A pessoa, como é que eu passo os investimentos? Que cabeça boa da desgraça. Porque pra chegar nesse valor, nessa bolada assim que chegou, tive um preparo de terreno ali, que eu continuei estudando, não só marketing digital. E aqui vai um erro da galera, que é só estudar marketing digital, como vender, mas a galera não entende sobre inteligência emocional, não entende sobre finanças, não entende sobre como reinvestir o seu capital, não entende sobre negócio, gestão, liderança, enfim, outros assuntos que são completamente importantes na vida de um empreendedor, não importa a área que ele esteja. E aí, eu já fazia isso, eu já reinvestia. Enquanto eu ganhava dinheiro, eu escalava, e aí eu pegava sempre uma porcentagem pra reinvestir no negócio, pra investir mais em tráfego, em infraestrutura e tudo isso. E claro, também, do meu prolabore dos investimentos. E aí, cara, a primeira coisa que eu pensei foi, como eu reinvisto nisso? Como é que eu reinvisto aqui no meu negócio? Uma parcela dessa grana, claro, foi pra lazer. Nada mais justo. É, nada mais justo. E o restante eu peguei pra investir. Comecei a entrar em mastermind, comecei a pegar mentoria, focando mais em aprendizado, pra poder escalar mais, né, e ter mais resultado. Equipe também, comecei a contratar mais pessoas. Então, naquela época, minha equipe tinha umas cinco pessoas, e aí foi pra dez pessoas, foi pra quinze pessoas. Aí fui começando a contratar mais gente e escalar mais, né. Tanto que você me vê aí nos masterminds agora. Caramba, mas que doideira. Você pegou ali, então, já veio a primeira grana, e aí você já foi pensando em, tipo, escalar e colocar pessoas pra trabalhar e tal. E aí que você formou essa primeira empresa, então, sua. Que é, qual é o nome? Infocus. Que é a empresa que você tem até hoje. Bom, não foi nesse... O nome Infocus veio só depois. Não, o nome não, mas era já o mesmo... É, foi ali que começou. E aí, o que você queria fazer ali na época? Você tava pensando em quê? Putz, beleza, ganhei uma grana. E aí, nessa hora que você tava querendo escalar ali, você tava pensando já em ir pra esse lado que você tá indo agora? Já, é, lançamentos, infoprodutos. Lançamento agora e tal. É, eu tinha equipe lá, que a gente escalava alguns produtos na internet. Não era, no foco de lançamento, eram mais produtos perpétuos físicos, né, no e-commerce. E alguns infoprodutos também, que a gente vendia. Mas, no momento que eu decidi mergulhar mesmo no lançamento, foi só depois. Foi só depois. Foi quando eu ganhei essa grana. E aí eu fui pensando, cara, isso aqui deu uma bolada, isso aqui dá uma grana, isso aqui é escalável. E aí eu fui mergulhando, mergulhando, mergulhando nessa área da atuação. Cara, que louco. É muito doido, porque você realmente é muito, muito nova, mas você já tinha uma cabeça muito boa pras coisas, assim. Eu não sei se a pessoa conseguiria. Porque por mais que você chegue em determinados resultados, eu já vi muita gente que ganhou dinheiro muito jovem, assim. Tive muitos amigos também. Porque quando você ganha dinheiro jovem, você vai conhecendo outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Até por um magnetismo ali, sei lá. O mundo vai apresentando essas pessoas. Mas acho que eu nunca tinha conhecido ninguém que, assim, empreendendo, já pensou em escala e tal, tendo ganhado dinheiro rápido. Porque tem essa diferença, né? Se você ganha dinheiro devagar, eu já conheci vários jovens empreendedores ali, mas que o cara foi ganhando dinheiro muito devagar. Ou o cara trilhou carreira igual eu, assim. Então foi, você vai aprendendo a acostumar com dinheiro. Você vai torrando muito quando é pouco dinheiro e depois você chega no muito, você já tá mais acostumado. Por que você acha que você lidou, assim, com dinheiro? Você não tinha, sei lá, nada que você quisesse comprar de maneira doida? Então, umas ideias de jovem maluco, assim, de querer meter o louco? Cara, eu tinha. Eu tive uma fase, assim, na primeira grana que eu ganhei mesmo. Tive um período lá, óbvio, de gastar, porque minha vida foi sempre escassez, né? Sempre com problema financeiro. Nunca passei necessidade, mas sempre tive problema financeiro na minha casa. E eu nunca tive a liberdade de poder ter as minhas coisas em nada do tipo. Então, obviamente, eu passei por uma fase para meio que compensar essa falta de escassez. Tive uma fase que eu tava gastando pra caramba, mas logo depois de dois, três meses, já aquetei o faixo e continuei ganhando dinheiro. Falou assim, ah, o negócio do ganhar foi e pesou mais. É, vamos ganhar mais. E o que você queria comprar pra caralho, assim, quando você ganhou dinheiro, falou assim, por isso, eu quero comprar. Nossa, cara. Não, pra você ter ideia, né, as primeiras coisas que eu comprei quando eu ganhei a minha primeira graninha foi equipamento, computador, comprei um MacBook, um iPhone. É, porque eu tava no computador da Xuxa lá do caralho pra trabalhar. É, eu fiz uns investimentos inteligentes, mas aí é um negócio mais útil, assim. Ah, um idiotice, mas não é possível. Você tem que ter direito de fazer alguma idiotice, não é possível. Ah, a bolsa da Louis Vuitton, a bolsa da Prada. É, é isso que eu queria ouvir na minha vida. É, relógio. Eu nem saí daqui enquanto eu não ouvisse, finalmente. Ah, porque eu não faz sentido, eu tava ficando puto, tô me sentindo mal já. Falei, caralho, eu sou muito burro. Não, eu gastei uma graninha com essas coisas. É, porque, tipo, quando eu era mais jovem, assim, eu comecei a fazer dinheiro e nunca, nem próximo, tipo, não fiz sete dígitos com 19 anos, sabe? Acho que quando começou a dar certo, eu tinha um salário alto, então é diferente, né? Eu tinha um salário alto. E eu acabava com a minha vida, tô te falando, eu meti o louco. Assim, foi poucos meses, assim, que eu também fiquei meio doido, porque eu casei muito cedo também, sei lá, rapidinho eu casei. Então, antes de eu casar ali, foi a fase, assim, que eu meti o louco, assim, de maneira absurda. Eu fazia tudo que podia e que não podia. Eu já fui de helicóptero de Goiânia, Brasília, só pra meter o louco. Eu era doido. E aí eu fiquei assim, gente, eu sou muito burro. Agora eu descobri que eu sou muito burro mesmo, que eu não consegui pensar. Eu não queria comprar nada. Eu queria viver as coisas. Então, eu tinha muito essa parada, sabe? Eu queria comer alguma coisa muito cara. Experiência, né? Ou, é isso, uma garrafa de vinho absurda. Era minhas nóis, era essa, assim. Acho que nunca mudou. Eu nunca quis comprar. Tipo assim, você falou assim, nossa, eu quero ter o carro tal, ou sei lá o quê. Eu queria só meter o louco. Aí eu fiquei pensando, gente, que burrice. E aí, beleza. Então, a gente tá falando aqui já de uma data que tá chegando perto, né? Porque a sua vida é curta pra gente falar essas coisas. Sua vida é muito curta. A gente não tem como fazer um range muito grande dela. Então, você saiu dessa fase ali, começou a ir pra esse lado mais de procurar equipamentos e tal e melhorar. E aí, quanto tempo depois desse outro lançamento, você lança de novo ali? E que produto que era? Pra cá, agora a gente tem que vir mais pro lado aqui. Certo. Bom, a média de tempo que eu geralmente lanço aí é de três em três meses. Às vezes, três a quatro meses. Depende também da demanda reprimida, que a gente conseguiu fazer. O que é demanda reprimida? Demanda reprimida, pra quem não sabe. As pessoas aí são investidores. Não vem cometeção de marketing digital pra cima de mim, não. Demanda reprimida, pra quem não sabe, é quando você... Quando tem uma demanda de pessoas que estão sedentas por comprar o seu produto, basicamente. Que você conseguiu trabalhar através do conteúdo dessa galera, pra que elas sintam a necessidade de comprar o seu produto. Então, elas estão querendo comprar o seu produto. E quando é uma demanda reprimida, é porque já tem muita gente querendo. E enquanto estão esperando o carrinho abrir, basicamente, as vagas abrirem. Pra vocês terem uma ideia mais simples pra ela continuar a história, imagina o seguinte. Desde todos os episódios que estão aqui, a gente foi botando o M&M's aqui, né? Vou mostrar. Pra quem tá do áudio, tem uma tigela de M&M's que ela fica na mesa em todas as gravações de episódio. Então, se você tá assistindo o episódio desde sempre, alguém falou dos M&M's aqui, que a gente foi mostrando e tal. E aí, nunca a gente te vendeu nada. Se a gente fosse vender alguma coisa de maneira objetiva, seria muito mais fácil vender a garrafa de uísque que tá aqui presente, ou M&M's. Porque várias pessoas fizeram o consumo dessas coisas aqui. Então, a gente fala, putz, esse M&M's é bom pra caralho. Você tava vendo ele há mais tempo? A tendência é que você não arraste pra cima, se a gente colocasse pra vender M&M's, você comprasse ele. Porque tem uma demanda reprimida por M&M's que a gente criou ela aqui, né? Exato. Colocando sempre. Então, aí você tava falando o quê? Tinha uma demanda reprimida, dependendo da demanda reprimida, lança de 3 em 3 meses. Mas nessa época, então, depois desse primeiro produto, que era o quê? O produto que vendeu bem? Era o Drop and Fire. Drop and Fire? É. E era... Era o que eu fazia, basicamente, né? Quando eu conseguia sair da casa dos meus pais, eu pegava esses produtos físicos... E vendia? Eu vendia pela internet, é. É, e era naquele... Tem dropshipping, aquele modelo de venda que você não necessariamente precisa ter o estoque do produto. É, você não precisa ter o estoque. E até hoje as pessoas te enxergam com isso, né? Porque você acha que você faz isso até hoje. Até hoje, exatamente. E aí você fez, então, um produto ensinando as pessoas a fazer aquilo que você fazia ali naquele momento. Tá, entendi. E aí, quando você migra, então, de mercado pra esse que você tá agora? Cara, bom, eu já tinha aquela equipe, né? Como eu te falei. E aí, enquanto eu fui mergulhando naquele tempo lá, que eu fui estudando mais sobre infoprodutos, sobre lançamentos, que eu fui ficando imersa nessa área, eu já tinha um navio. Era só mudar a rota. Eu já tinha minha equipe. Minha equipe era multifuncional, elas já... Porque, assim, drop não é completamente diferente de infoprodutos. É quase a mesma coisa e drop até tem uma margem pior. É, uma margem pior. É custo único por cada produto, né? A margem é menor. Por isso que eu, inclusive, também nesse tipo de infoprodutos. E os produtos são mais baratos, né? Pra quem não sabe, ali, normalmente você faz drop com produtos que não tem um ticket médio tão alto. Então, assim, acaba que você vai ter o mesmo esforço de venda ali e você ganha um valor menor. Então, tem que garantir a entrega que você não consegue organizar. É mais burocrático. É muito chato fazer, né? É mais chato. E aí, pode dar problema com coisa da China e o caralho. Então, é muito chato. Então, você foi pra um produto que, pra você, foi a passeio, na verdade. O pessoal que vem do drop tem muito mais facilidade ir pro mercado do marketing digital. É muito mais fácil. Porque você tem que aprender copyright. Você tem que aprender como fazer a limpeza. Você tem que aprender tudo. Tudo, 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 tudo. Tráfego. Eu mesma que fazia o meu tráfego durante uns dois anos. Não, um ano e meio, por aí. Eu mesma que fazia o meu tráfego. Você vai ter que explicar essas pessoas. Você tá esquecendo das pessoas. Você não tá nem mais. Meteorou. Tráfego, pra quem não sabe. Desculpa. Não tem nada. Tô brincando. Só porque aí você explica. Tráfego pago, que eu tô falando, é quando você tem que investir, né? Colocar uma verba, um capital, pra que o Facebook anuncie você. Pra que você apareça pra outras pessoas. Então, você coloca a verba lá e você anuncia nas redes sociais que você escolher. Então, basicamente, eu tive que aprender a fazer tráfego. Eu tive que aprender. Então, isso me deu um respaldo do caramba. Me deu uma experiência do caramba. Então, quando eu já entrei pro Infoprodutos, deu muito certo. Deu bem já. É, deu muito certo. Deu muito certo. Porque eu já tinha uma base muito boa. E já tinha equipe, né? A galera também, a minha equipe já sabia. Então, foi só mudar a rota do navio. E você era boa na escola? Não, horrível. Você era ruim, né? Horrível. Nossa, esse podcast é contra o sistema educacional. Não veio ninguém aqui. Acho que veio só o Daniel, né? Lembrando agora. O Daniel, o único. Que é o cara do Golf também. Ele foi o único que veio aqui até hoje. Que falou assim, não, eu era um excelente aluno. Eu tirava nada das boas. Eu sempre fui... Você não era boa também. Horrível. Eu já fui expulsa. Meu Deus. Você foi expulsa pelo quê? Você olha pra mim hoje. Não, toda calminha aí. Uma pessoa tranquila. Tranquilo. Cara, eu na escola era uma capetinha. Basicamente, eu não gostava da escola. Mas eu era esperta. Então, assim, quando eu tinha uma matéria que eu precisava estudar, eu estudava, eu ia bem. Entendeu? Quando eu estudava, eu ia bem. Mas eu não gostava daqueles negócios lá, tudo isso. E eu fui expulsa. Aí, você quer que eu contasse a história, né? Lógico, você fala que foi expulsa e fala, não, deixa pra lá. Eu fui expulsa da escola. E você que tá assistindo deve estar pensando, nossa, a minha deve ter feito uma coisa horrível na escola. Com certeza, ela fez a coisa mais terrível de todas. Tava vendendo um produto chinês dentro da sala. Tava vendendo uns negócios esquisitos, não. O motivo pelo qual eu fui expulsa da escola com 12 anos, com 12 anos, criança. Criança idiota. Foi porque eu peguei a cara dos meus professores, né? Eu sempre fui uma nerd, assim, no computador. Eu era gamer também. Eu peguei a cara dos meus professores, lá, do ensino médio, lá na época. Juntei. E coloquei num vídeo das Spice Girls dançando. Com o corpo das meninas dançando. E aí, eu fui expulsa. Eu não sei se dá pra expulsar por isso. Eu dava nota 10 em arte. Pela criatividade? Parabéns pela criatividade. Pela engenhosidade. O pessoal ficou puto. Foi, os professores ficaram putos e aí... Caramba, que exagero, gente. Será que hoje em dia eles veem, assim, você e falam assim, nossa, a gente exagerou. Eu vou mostrar que eles falaram, olha, eu sabia que ia dar merda essa menina. Eu fui expulso quando era bem novinho. Antes até da pré-escola, eu acho. Eu não sei quantos anos eu tinha. Minha mãe e meus pais, eles contavam, mas eu não lembro. Porque eu aprendi um palavrão. Eu tinha um irmão mais velho, eu aprendi um palavrão. E eu estudava no colégio de freira. E daí eu falei um palavrão pra freira. E aí me expulsaram da escola. Me convidaram a me retirar. Daí me mudou de escola. Mas depois disso, nunca mais fui expulso. Eu não era de responder. Eu era um péssimo aluno, mas só porque eu não fazia as coisas. Eu não tirava nota baixa. Eu também. Nem nada em prova. Eu só não fazia. Então, assim, tarefa de casa, essas coisas, eu tocava meio que o foda-se ali. Mas eu não era de responder. Se brigasse comigo, sabe? Falei assim, ó, fica quieta aí. Eu ficava de boa, então... É, eu sempre fui calminha também. Fui na minha. E os professores gostavam de mim. Não sei porque que implicaram com você. Eles gostavam. Teve uma vez, quando... Na minha primeira vez que eu fiz a quinta série, eu fui reprovar. Daí a mulher que foi me dar... Eu reprovei por falta ali. Porque eu não fui na aula. Porque eu ficava indo pra uma aula. Meu Deus. Aí a mulher que foi me dar reprovação, ela chorou. A coordenadora, ela ficou com dó. Ela ficou muito sofrida. Aí eu falei, caralho. Simone, inclusive, abraço. Desculpa, foi mal. E aí ela ficou super triste, assim. Então, você não era uma boa aluna. Você lia quando você era adolescente? Não. Caralho. Eu odiava ler, pô. Hoje eu leio pra caramba. Eu estudei pra caramba. Porque eu peguei a preço por estudar. Né? Quando eu entrei nesse período aí, cara. Eu comecei a estudar um negócio que eu gosto. Eu vi que existem outros caminhos. Eu vi que eu posso ser autodidata. Que eu posso estudar aquilo que eu gosto. Que eu acho que faz bem pra minha vida, né? Que vai me trazer resultados. E aí eu comecei a estudar e ler pra caramba. Mas eu nunca fui assim antes. Aí você foi ficando assim com o tempo, né? É. Mas é porque também você é muito jovem mesmo. É difícil a gente tentar entender o que que fez. Eu tô tentando achar a matemática do sucesso ali. É porque as pessoas assistem às vezes. E elas ficam assim pensando. Putz, é um negócio meio que não é pra mim. Essa pessoa é muito genial. E aí o que eu fui fazendo, né? Tentando fazer aqui nos outros episódios. E também o que eu tento explicar pras pessoas. É que era um monte de gente normal. E aí era um monte de gente comum, assim. Exato. E tomou umas decisões certas. Um conjunto de decisões certas que acabou levando aquilo, assim. Tô tentando achar qual foi, né? É porque a sua até agora foi assim. Querer fazer uma coisa e você fez muito rápido. Mas foi uma combinação de vários fatores, eu diria também. Várias decisões. Que nem você falou. Várias decisões certas, né? Eu comecei, assim, já tendo discernimento do melhor caminho a começar a estudar no mercado digital, assim, né? Sabendo discernir qual era o melhor. Porque várias pessoas começam a ir caindo uma furada. Aí perde dinheiro. Aí não sabe investir em tráfego. Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade, sabe? Uma sensibilidade pra você conseguir discernir o que de fato é bom e o que é ruim. Eu não era muito inteligente na época. Eu não sabia de nada do mercado digital. Mas eu tinha essa sensibilidade. O que foi que me ajudou. A ver de fato o que traria retorno ou não. Então, além dessa sensibilidade pra perceber as coisas, né? Ver com mais clareza. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi controle emocional. Porque imagina nessa rotina. Eu dormia menos de cinco horas por dia, pô. Nossa. É, a maioria não... Eu digo certo que a maioria não aguentaria. Eu não digo. Por quê? É. E eu também não recomendo que você faça isso, tá? Eu recomendo que você faça isso. Eu recomendo. Brincadeira não faz nada. Mas controle emocional. Por quê? Dormia muito pouco, estudava pra caramba, trabalhava pra caramba até pagar. E tava numa situação fodida. Então, eu tinha que me manter ali. Enxergar algum pilar de sustentação pra conseguir me manter naquele negócio. Por um tempo maior. Né? Por um tempo maior. E o que me ajudou muito a manter o meu controle emocional foi academia. Academia. Malhar. Caramba. Porque pra quem malha, você sabe que na academia você meio que blinda a sua cabeça, né? Você tá lá treinando. Treina de verdade. Você sabe que vai mais dez. Vai mais cinco. Vai mais três. Você se força a sair da tua zona de desconforto. Então, eu tomei uma decisão. Eu vou propositalmente, de forma 100% intencional, fazer coisas que me deixam extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Incluindo acordar muito cedo. Correr. Puxar ferro depois. Isso foi esse começo, assim, da minha rotina que me deixou altamente desconfortável. Fez com que o resto do meu dia inteiro se torne maluco açúcar. Era tudo mais fácil. Já começa se fodendo, né? Então, já... Já começa se fodendo. É, não tem jeito, né? Já começa se fodendo ali e aí acaba que você começa a ter essa... Já no resto do dia, você tá de boa. É. Engraçado que eu nunca... Eu não fazia exercício físico quando as coisas deram certo pra mim. Então, não foi isso que me fez. E nem acordava cedo. Nunca acordei cedo também. Até hoje eu não acordo. Normalmente eu acordo na hora que o relógio biológico manda. Então, eu durmo e eu posso acordar às 7 como eu posso acordar às 10. Depende de Deus. Sei lá, eu acordo aleatório. Mas eu sempre busquei fazer coisas que me deixassem desconfortável também. Acho que isso é uma coisa incomum, assim, que a maioria das pessoas, né? É porque isso não me deixaria incomodado. Sei lá, botar um despertador, eu acordo. Eu faço o que precisa ser feito. Tanto é que quando eu falei que ia fazer exercício, eu faço. Eu sempre fui obediente com aquelas coisas que eu quis, assim. Então, se eu definir que eu vou fazer uma coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma pra fazer. Tanto é, eu posso trabalhar pra sempre, assim, em férias. Eu não tenho dificuldade alguma de dormir e acordar trabalhando. Nunca tive. Já trabalhei, tipo assim, ó. Tudo que eu faço na vida é acordar, trabalhar, 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 trabalhar. Chegar em casa, beber, dormir, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tudo de novo. Eu nunca tive problema com isso. A vida não me cansa. Tem gente que, tipo, se a pessoa fica fazendo isso durante um tempo, ela dá banho na auto, tal, porque viver nunca me incomodou. Então, eu acho que não ia funcionar pra mim só fazer exercício físico e tal. Mas é engraçado que pra você foi uma mudança muito grande. Quando você tomou essa decisão de fazer isso, mudou completamente a sua vida ali. Não, pro Breno também. Ele falou a mesma coisa, impressionante. Caramba. Acho que se eu tivesse... Foi, foi a mesma coisa. Vocês chegaram no mesmo raciocínio. Acho que se eu tivesse 18 anos, seria isso que eu ia fazer a partir de amanhã. Mas, porra, acordar às 5 da manhã, vou sair fazendo exercício. Eu realmente ia fazer isso. Porque, aparentemente, é uma coisa que funciona muito. Porque... E ele falou também que ele foi muito influenciado também por livros. Tipo, ah, é... Milagre da Manhã. Segredos da Mente Milionária, Milagre da Manhã. Essas coisas funcionaram muito pra ele ali. Então, acho que se eu fosse mais jovem, acho que é isso que eu ia adotar, assim. E já que você tocou nesse ponto, você começou a falar desses livros aí. Você falou que quando eu ganhei minha primeira bolada, eu tomei uma decisão que foi esperta. Ah, foi inteligente. Foi reinvestir aquilo que eu ganhei. Não fui torrar tudo. Eu só consegui tomar essa decisão porque eu lia muito esses livros também. Ah, e você já tinha começado a ler. Eu lia livros sobre finanças, sobre investimentos, tudo isso. Nesse momento que eu ganhei a grana, cara, eu já sabia que era pra investir pra longo prazo. Longo prazo, 20, 30 anos. Caralho, tia. É que escolher... Que incrível, fez meu trabalho. Escolher as melhores empresas com base no valor que elas geram pra sociedade, tudo isso. Eu tinha uma noçãozinha, não sou especialista, não sei muito, mas sei um caminho ali que dá certo. Que eu vejo que dá certo e que funcionou, com base nesses livros que eu estudava. Então, uma coisa que também ajudou, que foi outro fator exponencializador, foi estudar sobre investimentos, estudar sobre finanças, que é um assunto tão importante e que as pessoas geralmente não dão valor a esse conhecimento. E aí muda muito, porque imagino que você ganhou muito dinheiro ali. Então, hoje, se você quisesse parar de trabalhar, você poderia? Cara... Daria pra viver de renda? No jeito que eu tô hoje, não. Mas continuando aportando... Mas falando mantendo o padrão, não, porque também você deve gastar muita grana. Mas com um padrão menor, daria? Não, com certeza. Daria pra viver de boa, sem necessariamente... Classe média ali... É, né? Exato. De boa, né? Nessa faixa. Sem comprar a Bolsa da Prada. Sem comprar a Bolsa da Prada, não. Exato. Então, é porque você tomou boas decisões. A tendência é que daqui um pouco vai dar em qualquer padrão. No padrão, pelo menos, aceitável ali, você vai conseguir viver muito bem, né? Porque você tomou essa decisão de investir. Cara, que loucura, não tem defeito. Uma bela história. E tem uma coisa que você faz que é meio incomum, assim. Você, se a gente vê o seu perfil o tempo todo, não dá pra saber nada da sua vida pessoal. Pior que é verdade, né? As pessoas falam que eu tenho, sei lá, um lado mistério, assim. Como é que você fez isso? Eu não faço isso de forma intencional. Eu também não me acho uma pessoa misteriosa. Eu sou só uma pessoa introspectiva. Então, talvez, pela minha aparência, juntando com o meu perfil, minha personalidade, as pessoas acham que eu sou misteriosa. Mas não, né? Eu só acho que a minha vida também não é tão interessante, assim. É interessante a sua vida. Não, eu consigo tornar a minha vida interessante. Mas ela é uma vida comum, que nem você falou. Eu sou uma pessoa comum. Eu não sou uma gênia, workaholic, não sei o quê. Não. Eu sou uma pessoa comum que tem a sua rotina, que faz lá seus trabalhos, que estuda, tem um período pra estudar. Então, assim, eu geralmente não tenho o costume de expor muito a minha vida pessoal, né? Mas quando o pessoal geralmente me conhece, vê. Caramba, cara, você é um pouquinho diferente, você é mais aberta, assim. É porque lá eu não exponho muito, eu não tenho o costume. Inclusive, quero melhorar isso. Ah, você quer sair desse lugar? Eu acho um ponto positivo. Quero aparecer mais um pouquinho. Nossa, eu acho um ponto positivo. Porque quando eu te conheci, eu já tinha visto algumas vezes o seu conteúdo. Eu te conheci lá no evento do Joel, né? Eu tinha visto algumas vezes o seu conteúdo, assim. Mas eu realmente não sabia nada sobre você. E foi impressionante. Porque é uma pessoa que cria conteúdo e que você já viu o perfil. Que não era uma pessoa que eu nunca tivesse visto o perfil. E que eu não sabia absolutamente nada da vida. Porque tem... Nossa. Eu não sabia de onde você era. Eu não sabia porra nenhuma. Não dava pra saber nada sobre você. Porque mesmo que você vê seu perfil por muitos dias. E hoje em dia, tipo, eu já te sigo mais ativamente ainda. Porque agora a gente se conhece pessoalmente. Então, eu assisto todos os stories ali. E ainda assim, se eu não te conhecesse, eu não saberia muita coisa da sua vida. Se eu não soubesse, assim. Caramba. Se eu não convivesse com você de alguma forma. Porque é muito difícil. E aí, eu perguntei no sentido de que eu achei que você fazia isso intencional mesmo. E eu achei genial. Porque separar a vida pessoal das grandes coisas que é um benefício, na verdade. Porque aí você vai ter menos problemas ali relacionados a misturar a sua vida e tal. É. Eu penso dessa forma também um pouquinho. Mas eu não faço de forma 100% intencional. Na verdade, é porque eu também não posto muito no feed, né? Eu não falo muito sobre a minha vida. Eu dou muito mais conteúdo do que falo sobre a minha vida em si. Eu acho que eu peguei muito a ideia do ajudar as outras pessoas a dar conteúdo, né? Entregar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Que às vezes eu acabo até esquecendo de falar um pouquinho sobre mim. Mas você não acha que isso atrapalha a crescer? Porque o que a gente tem ali é o seguinte. Quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? E é assim na vida mesmo. Então se a gente vai comprar qualquer coisa, se a gente chega num lugar... A gente passa às vezes em frente àquele restaurante ali, que provavelmente tem comida ali dentro. Mas você precisa saber um pouco mais sobre aquele lugar até pra você confiar. E uma das coisas que muitos restaurantes fazem, por exemplo, é colocar o nome do chefe na porta ali. E daí se a história daquele cara for boa, da vida dele, que não tem nada a ver com a capacidade dele de cozinhar, a gente acaba comprando ali. E se a história da pessoa for uma merda, se essa pessoa fizer alguma coisa a nível pessoal, você pode ter o melhor produto do mundo. Se amanhã aparece uma notícia sua relacionando você à venda de drogas, por exemplo, dificilmente você conseguiria vender. É verdade. Porque a sua vida pessoal é maior do que o produto, né? A gente tem isso, toda vez que você expõe a imagem. E aí quando a gente expõe mais um pouquinho da vida ali, às vezes a pessoa conhece melhor e fala assim, ah, então essa é a Ana, não é a pessoa que tá aqui me vendendo esse produto. A pessoa é assim, a Ana, a Ana tem essa vida aqui e tal. A pessoa às vezes acaba se identificando mais. E aí você não sente que isso... Às vezes eu solto. Você solta às vezes alguma coisa? É, eu solto às vezes, assim. Mas no final de semana eu posto o que eu faço, assim, no final de semana. Abro aquela caixinha lá do... Do verdade e mentira. Aí a galera pergunta sobre mim. Tudo menos trabalho também. As pessoas te conhecerem, né? É, a galera me conhece. É importantíssimo. Eu abro assim, no final de semana. É. Mas eu vejo que eu abro assim, geralmente. É, então esse ponto faz sentido. Já abre um pouquinho. É, abre um pouquinho. Pra galera entender mais ou menos. Isso, acho. Faz muito sentido. Nossa. Então, fora essas dicas, assim, que a gente já deu aqui, que a gente falou muita coisa. O que você diria pra alguém que quer começar no mercado digital, assim? Fala, eu quero todo zero. Eu tenho, sei lá, às vezes não tenho a sua idade. Porque ninguém tem... Eu tenho 40 anos, pelo menos aí. O que você faria pra começar no mercado digital? Por onde você começaria? Se fosse começar agora, do zero, vai. Você não é mais a Ana também. Tem que lembrar disso. Beleza. De acordo com a minha experiência, tá? Com os meus erros, pra que você não cometa eles. Eu começaria pelo caminho mais escalável. Então, eu começaria estudando sobre infoprodutos. Você pode escolher entre lançamentos ou perpétuos. Os dois caminhos são bons. Perpétuo é quem vende todo dia, né? Vende todo dia, tá? O produto sempre aberto. O lançamento fica aberto por um tempo determinado. São ótimos caminhos, muito lucrativos e que tem... Abre aí uma margem, uma possibilidade de você construir um negócio de fato, né? Porque eu acho que a maioria da galera que erra no mercado digital é porque começa por um caminho muito inconsistente, meio duvidoso, assim, né? Acabam caindo nessas promessas falsas. E aí, o negócio, beleza. Ele pode fazer uma graninha, mas não consegue escalar. Aí, talvez, nem tenha um negócio. Só tá fazendo umas vendas ali, né? E aí, ele não consegue ter um bom resultado ao longo do tempo. Então, já comece com a mentalidade de empresa, de negócio mesmo. Tanto que, enquanto você for estudando, outros assuntos complementares que vão te ajudar muito nesse percurso é justamente investimentos, finanças, liderança, gestão, equipe, delegar, escala, liderança, tudo isso vai te ajudar muito a que você consiga tomar decisões corretas, né? Porque o sucesso de um negócio, ele tá na boa tomada de decisões. Então, você tem que escolher um bom caminho. Ao mesmo tempo que você escolhe um bom caminho escalável, que vai fazer muita grana, você tem que manter essa grana. Porque, senão, você não consegue crescer. Então, essa é a minha principal dica, né? E começar realmente com essa mentalidade. Eu sempre falo isso pras pessoas que é, cara, se eu não tivesse começado pelo Drops, se eu já tivesse começado direto nos infoprodutos, eu teria feito pelo menos cinco vezes mais do que eu já fiz. Nossa, então, o maior erro pra você talvez tenha sido ter começado pelo Drops, você acha? Cara, eu não falo que foi erro, porque me trouxe muita bagagem, é tudo isso. Mas se eu voltasse no tempo, eu já entraria nos infoprodutos. Eu já começaria pelos infoprodutos direto, não iria pro Drop. Porque o Drop foi bom pra ter aprendizado, mas eu tenho esse mesmo aprendizado nos infoprodutos. Se você pudesse conversar com qualquer pessoa por uma hora, quem que você escolheria, assim? Nossa! Qualquer pessoa do planeta, vai. Viva ou morta, pra facilitar a sua vida. Viva ou morta? Qualquer pessoa, né? Ó, não é possível. Faço isso. Nossa, você pegou desprevenida aqui, cara. Não tem nada, não. A ideia é essa. A gente corta e finge que você respondeu rápido. Cara, eu acho que... Steve Jobs. Steve Jobs. Caralho. Boa escolha. Steve Jobs, é. Nossa, boa escolha mesmo. E pra onde você quer ir agora? Com a empresa ou de um modo geral, assim? O que você quer fazer? O que é o objetivo, o próximo objetivo? Já que você tinha a primeira na sair de casa. E agora? Certo. Bom, já que a gente tá com a estrutura bacana, a gente tá continuando fazendo aquilo, só que buscando sempre ter uma maior escala. E o meu foco pra esse ano é justamente aumentar a quantidade, de produtos que a gente tem vinculados aí em focos. Então, aumentando a receita, aumentando a equipe, nesse caso, né? E construindo novas fontes de receita que são potencializadoras do negócio principal. Ou seja, alguns negócios que são atrelados a em focos. Como, por exemplo, uma ferramenta que a gente poderia lançar que gera sinergia. Essa palavra que eu tava procurando. Que gera sinergia com o negócio atual. Então, criar esses... Como é que eu posso dizer? Não. Criar esses negócios que se complementam e que formem um ecossistema, basicamente, pra que a gente consiga crescer muito mais, né? E sair cada vez mais de só uma empresa na internet realmente construir um negócio sólido. Que vai virar... Que vai durar aí por anos e que construa equity aí ao longo do tempo. É o meu foco. O que você jamais faria falando de empresa assim? Cara, você fala assim, esse negócio aqui certamente quebraria. Que é um negócio que você não faria de jeito nenhum, assim. Um negócio que eu não faria? É, talvez assim, uma empresa que fala assim, isso aqui eu não abriria. Nisso aqui eu não investiria de jeito nenhum porque isso aqui tá fadado, dá errado, sei lá. Cara, é... Negócio físico. Você não investiria? Não que não dá certo. Não que eu sei que dá errado, mas... Porque é muita burocracia, sabe? Eu já tive parente, minha mãe, tia, pessoas próximas, já tiveram negócio físico a minha vida toda. Eu via como era o estresse e o negócio era pesado, cara. É complicado mesmo. É muita loucura, entendeu? Então, acho que negócio físico, dependendo assim, eu não teria. Eu primeiro focaria assim no digital e expandiria pro físico do que o caminho inverso. Chegar do físico e ir pro digital. Mas deve ser porque eu só... Não, é sensato porque é muito mais caro também. Até mesmo... Eu tenho alguns negócios que foram pro lado físico ali, mas assim, é muito mais barato. Realmente a pessoa começa aqui com online, você vai ganhando uma escala ali, vai indo pro outro lado, né? Vai chegando num ponto que faz mais sentido, assim. E você começa com zero reais, você pode começar do absoluto zero. É, as pessoas podem começar, sei lá, você abre uma loja online com mil reais, você abre uma loja de shopping com oitocentos mil. É uma escala muito diferente. Um oitocentos mil numa loja online, você monta um desgrama numa loja que vende assim pro mundo inteiro, sei lá. Então, realmente tem essa diferença. Eu acho que as pessoas acabam não percebendo isso. Eu acho que hoje em dia já começaram a perceber mais, mas ainda tem muita gente abrindo negócio físico o tempo todo. Faz muito sentido. É. A margem me atrai muito também, né? Do negócio digital. A margem, o potencial de escala, isso tudo me atrai muito. É porque é muito diferente do negócio físico. A margem é baixa, você tem muito custo, mais estresse, mais dor de cabeça. Não, negócio físico, realmente, assim, acho que poucas exceções. Tô tentando pensar em alguma exceção que eu abriria, assim, pra fazer um negócio físico. Mas, sei lá, fora... Quero vender minha arte na praia, não consigo fazer muita coisa. É difícil, a galera que quer vender arte na praia tem que estar na praia. Não tem muito jeito ali da pessoa pensar nisso. E, assim, beleza, você já conseguiu fazer um monte de coisa, já chegou em um lugar que muita gente quer chegar muito mais velha do que você. O que você acha que é a coisa mais importante da sua vida, assim? Porque as pessoas sempre pensam, ah, dinheiro, dinheiro, mas depois que a gente passa dessa fase, a gente vê que, ah, dinheiro é legal, é maneiro. A gente vai ganhando cada vez mais dinheiro, mas não tem uma mudança mais tão significativa, né? Do 1 milhão pro 2 milhões, pro 3, pro 4, pro 10, vai ter alguma mudança. Não é que não tem mais, mas, assim, aí depois do 10% vai ficando cada vez menos efetivo, né? O que o dinheiro compra ali. Então, o que é a coisa mais importante da vida? Direta e reta, autoconhecimento. 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 Porque ele é a chave pra todas as outras coisas na sua vida. Porque quando você se conhece, você sabe o que é bom pra você, você sabe quais são os seus princípios, você sabe como tomar boas decisões, você sabe como... De que forma você vai construir uma família, você não vai construir uma família. Você vai viver por esse caminho, você... Porque senão você vive perdido na vida, né? Então, eu até cheguei nesse momento aí que, putz, eu ganhei uma grana do caramba, eu tava lá, não tinha no bolso. O que é que me preenche? O que é que me deixa feliz? O que é que eu... Entendeu? Eu cheguei num momento que eu parei pra pensar isso também, né? E tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, foi um negócio que chegou rápido e, ao mesmo tempo, eu... Calma, vamos parar. Deixa eu pegar um tempinho aqui, só pra eu ver o que tá rolando aqui na minha vida. Só pra eu ver o que tá rolando aqui na minha vida. E aí, eu basicamente peguei três meses só de autoconhecimento. Tanto que eu fiquei sumida nessa época aí nas redes sociais. Foi começo de 2021. Não. É, acho que foi. Que eu fiquei meio sumida, assim, nas redes sociais. Que eu tava num puta processo, assim, de autoconhecimento, pra me entender, assim. Né? Começando a entrar na vida espiritual também. Eu sei que não cabe aqui falar, mas... Porque tem pessoas que... Cabe falar, tá tudo bem. Acreditam nas pessoas que não acreditam, mas isso me ajudou muito. Entrar numa jornada espiritual, entender mais sobre esse aspecto. Você foi pra qual lado da vida espiritual, assim? O que que é? Pra me conhecer mais. Pra entender mais. Mas você foi buscar uma igreja? Você foi buscar o quê, especificamente? Cara, é... Eu fui buscar mais respostas sobre a vida, eu entendo. Um negócio existencial, assim. Por que que eu existo? Porque eu estou aqui. Porque eu não sou uma barata. A parada da pedrinha girando no espaço. É, da pedrinha girando no espaço. Exatamente. A gente já conversou sobre isso um dia. É. Mas a gente tava vendo. É, mas foi a partir desse momento, putz, que eu acho que eu criei a maior força de todas. Que eu passei por esse período. Eu criei a maior força de todas. Porque agora eu sabia quem eu era. Eu sabia pra onde eu queria chegar. E eu sabia o que me deixava feliz na minha vida. Ponto. E o que que te deixa feliz? É essa a pergunta. Cara, viver minha rotina tranquila. É... Me superar sempre, né? Passar dos meus limites. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer uma coisa que é desafiador. Eu me sinto muito bem. Muito bem. Depois que eu concluo aquilo, né? Que eu faço aquilo. É... E seguir essa vida, né? Fazendo, fazendo algo que realmente eu vejo impacto na vida de outras pessoas. Então, infoprodutos também foi um fator que me ajudou pra caramba. Porque, putz, eu ganho dinheiro. E ao mesmo tempo que eu ganho muito dinheiro, eu também ajudo outras pessoas. Então, receber depoimentos de pessoas que, putz, são transformadas com conteúdo. É... Cara, ver essa mudança, assim, na vida de outras pessoas também é uma coisa que... Cara, é um combustível do caramba. E seguir a minha rotina, basicamente. Eu não preciso de muito pra ser feliz. Eu descobri isso. E você tem vontade de entrar pra história, assim? Não. As pessoas que estão lá no livro de história, escritas o seu nome? Não. Não? Não. Eu sou ambiciosa, mas não nesse ponto. Eu acho que se eu entrar pra algum livro de história, eu chegar nesse ponto, vai ser uma consequência daquilo que eu fiz. Não, mas você gostaria ou é indiferente? Foda-se. Você vai estar meu nome num livro de história ou não? Cara, eu quero... Não, foda-se. Foda-se se eu vou estar num livro de história ou não. Mas eu quero deixar um legado. Ah, então isso é história. É. Quer deixar um legado. É, um legado. Ponto. Mas isso é história de todo jeito. Quem quer deixar um legado... Mas eu não vou estar num livro de história, talvez. Ah, mas um legado é isso. Você não conseguir morrer. Você quer que as pessoas... Você quer ficar imortalizada de alguma maneira. Sei lá. Que as pessoas se lembrem que você existiu daqui sei lá quantos anos. Isso é entrar pra história. Não tem jeito. Você não escapa disso. E pelo que você gostaria de ser lembrada, talvez, então? Porque se você vai querer estar lá... Putz, o que eu fiz que mudou de alguma forma? Porque você pode ser tipo um cara igual o Steve Jobs. Ele mudou pra sempre a forma como a gente se comunica. Ele colocou o nome dele na história criando essa coisa que tá na nossa mão. Se não fosse ele a profissão que a gente exerce, não existiria. Olha quantos bilionários o Steve Jobs e o Bill Gates eles criaram ali, né? Eles mudaram o mundo, de verdade. Então, essa foi uma coisa. Como que você acha que seria... Sei lá. O que você gostaria que tivesse escrito? Porque dá pra gente entrar pra história de maneiras ruins e boas também, né? Cara, mudança de mentalidade na geração, assim, que vem. E já tá acontecendo, né? Isso. Mas uma mudança de mentalidade do tipo... Bom, a faculdade não necessariamente vai fazer com que você ganhe dinheiro. Entendeu? E não faz mesmo. É, a faculdade não vai fazer com que você ganhe dinheiro. É você por você, né? Você tem que tomar responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Então, eu acho que se essa mentalidade que eu tenho fosse passada por aí, né? A galera que aprende, eu vejo a transformação desse pessoal também, que aprende comigo. Eu acho que isso transformaria o... Pensando assim, bem alto. Transformaria o Brasil. Mas transformaria o Brasil. Transformaria o Brasil num país com o PIB, sei lá, né? Um país próspero. Pessoas pensariam de forma mais inteligente, tomariam melhores decisões. Então, basicamente, é mudança de mentalidade. Eu acho. Que tipo de pessoa você contrata, assim? Que pessoa... O que a pessoa tem que ter pra trabalhar pra você ou com você? Não sei como você chama. Algumas pessoas é pra e algumas pessoas é com. Cara, eu avalio muito mais soft skill do que necessariamente o técnico que a pessoa sabe. Porque não adianta o cara ser o mais pica nas galáxias naquilo que ele sabe lá. Ele pode ser substituído, ok? Mas não adianta ele ser o mais pica nas galáxias se ele não sabe tratar um ser humano. Se ele não sabe ser respeitoso com as outras pessoas. Se ele não sabe dialogar com outras pessoas. Se ele não tem senso de ética, de moral nenhuma. Entendeu? Então, eu avalio muito soft skills. Vejo... A gente faz teste comportamental, né? O RH que ajuda nesse... Mas sempre passa por mim. E aí, eu analiso a pessoa. Como é que é o perfil dela. Como é que ela se comunica. Tudo isso. Soft skills. E o técnico vem também. A pessoa também tem que ser muito boa no que ela faz. Ela tem que ser muito boa no que ela faz. Porque a gente contrata também pensando com retorno, né? Então, quando eu contrato, eu não penso. Não, é todo mês eu vou pagar para aquela pessoa aquele valorzinho. Não. Se aquela pessoa que eu contrato, ela meio que me custa uns 5 mil. 5 mil por mês, basicamente. Eu pego o valor anual daquela contratação. Aquilo é o investimento que eu estou fazendo naquela pessoa. Com certeza. É o investimento que eu estou fazendo naquela pessoa anual. Então, não é 5 mil por mês. Quanto é que é 5 mil vezes 12? 5 mil vezes 12? Isso é 60 mil. 60 mil, é. Então, é 60 mil anual que eu invisto lá naquela pessoa. Em troca também de um retorno na empresa, né? Então, no final das contas, o retorno que ela deve trazer para a empresa deve ser maior do que esse investimento anual. Pensando anualmente também. Faz muito sentido. Gostei disso. É uma boa análise. E... Já demitiu alguém? Já. Minha primeira demissão. Nossa, quase chorei, velho. Quando eu fui demitir. Foda, né? Nossa. As pessoas olham assim, acham que eu sofria. Na internet se fala. Principalmente, né? Porque, às vezes, a galera acha que eu sou muito séria. Que eu também não falo muito sobre a minha vida. Acha que eu sou séria, mas eu tenho um coração mole. Tá? Sou capricorniana com ascendente em virgem. Só que eu tenho uma lua para equilibrar. Para quem gosta desse signo. E qual o erro que é imperdoável, assim? Que te faz demitir alguém? Nossa, eu acho que... É ético, assim, sabe? Quando a pessoa vai para um lado que não é... Tanto nem do profissional. Mentira também. É, mentira. Arrogância. Arrogância. Nossa, tem muita essa coisa, né? Você é muito presa nos valores ali da pessoa. Aham. É. Sabe por que eu não sou tanto? Não necessariamente. Uma pessoa antiética, sim. Porque aí eu tenho medo dela. Eu tenho medo dela porque sei lá até onde que ela vai, né? Às vezes, uma pessoa antiética me dá medo para eu não saber até onde ela vai. Mas eu não tenho tanto esse julgamento moral da pessoa. Se a pessoa não me agrada em nada do que ela faz, se eu não gosto dela. Se ela não é uma pessoa simpática. Se ela for muito boa naquilo que ela faz. Se ela for muito boa mesmo. Eu sou capaz de tolerar numa boa. Eu, para mim, o limite é a incompetência. O limite, para mim, é sempre isso. Então, eu prefiro alguém. Arrogante, escroto para um caralho. Que xinga todo mundo. Que não dá para conviver. Desde que essa pessoa esteja respeitando limites éticos. A gente tem um valor na empresa que é... A gente não fere a lei, né? É o único... Assim, alguns valores que a gente tem na empresa. Vários um dia. Um dia isso vai dar merda, inclusive. Porque a gente tem escrito mesmo. A gente não... Caramba. Não infringe a lei. Mas é um valor assim. E logo abaixo tem escrito. Mas levamos a sério a lógica do direito privado. Tudo que não é proibido é permitido. Então, se não está proibido legalmente no Brasil. Aquela pessoa está ali no limite da moralidade. Para mim, eu não tenho problema. É uma pessoa imoral. Talvez eu não goste dela para ser meu amigo. Então, não... Já tive sócios que eu não gosto dele como amigo. Ainda tem que eu não gosto dessa pessoa como amigo. Mas estamos no menos no CNPJ. E não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho problema com pessoas incompetentes mesmo. A incompetência me irrita muito. E a incompetência é daquele jeito assim. Não é que você errou. Errar, cara, perfeito, normal. Mas a pessoa erra deliberadamente. Você explica a mesma coisa, ela erra de novo. Você explica a mesma coisa, ela erra de novo. Então, para mim, isso incomoda muito mais do que, às vezes, a pessoa assim. Putz, o cara é meio um 7-1. Eu já tive funcionário assim. O cara fala, ah, estava na doença ou o quê. Eu falo, beleza. Mas ele trabalha. Ele está fazendo o que ele está fazendo. Ah, me aplicou um goró ali na orelha. Não engoli. Eu só deixo o cara para ele. Olha, você vai ter que fazer melhor que isso. Eu não sou tão burro assim. Tipo, você vai mentir para mim, vai para um lado um pouquinho mais inteligente. Presume que eu sou um pouquinho mais esperto, que vai dar mais certo nas duas. Mas eu só falo para ele, olha, eu percebi. Então, eu só aviso assim. Já tive até, quando eu trabalhava no jornal, tinha um cara que... Essa foi uma das maiores lições que eu tive na vida. É bizarro. Esse jornal que eu trabalhei foi uma das coisas mais louca. Tinha um presidente dessa empresa. Olha o tanto que pode chegar no limite muito absurdo isso. Tinha um presidente de uma empresa. Eu descobri que um dos caras da assinatura do jornal estava roubando o jornal. E eu fiquei, tipo assim, eu era o diretor do jornal, cheguei, tipo, louco. Eu fiquei muito preocupado, assim. Eu fiquei, tipo, sabe aquele negócio que você fala assim, caralho, porque roubo dentro de uma empresa? É porque, assim, quando a gente fala de coisa pública, né? A gente tem ali, o roubo, ele foi ficando naturalizado na coisa pública. Mas dentro de uma instituição privada acontece muito desvio, roubo, que as pessoas não sabem. Então, quando a gente vai defender, né? E eu sou liberal. A gente vai defender que a propriedade privada, isso lá o quê, que as instituições privadas são muito eficientes, às vezes. Nem sempre é assim. Então, assim, tem roubo, tem desvio dentro de empresa privada. Aí eu descobri esse cara roubando, eu cheguei desesperado na sala do presidente. Daí eu bati na porta, assim, porra, cara, esse fulano tá roubando o jornal. Ele fecha a porta, fecha a porta. Achei que ele ia ficar louco a fazer alguma estratégia doido, assim. Daí eu mostrei pra ele os números todos, assim, e ele falou, e daí? Eu falei, o quê? Você tá ficando doido? O cara tá roubando a sua empresa, você é burro, tipo, louco. Eu fiquei doido. Eu falei, não tô ouvindo isso, e ele, e daí? Eu falei, e daí o quê, cara? Ele falou assim, olha, compara os números de dinheiro que esse cara traz pro jornal com qualquer outro vendedor que já existiu na história desse comercial pra assinatura. Daí a gente olhava, assim, ele era responsável por 70% das vendas, sozinho. Com o roubo, ele ainda era, sei lá, 70% do faturamento inteiro das assinaturas era desse cara. Ele falou assim, cara, você vai atrapalhar o roubo desse cara aí? A gente vai botar quem no lugar dele? Você tá maluco? Deixa o maluco roubar aí, vai? Deixa ele desviar o dinheiro dele, você tá ficando besta. Para com essa porra. E ali, eu entendi um pensamento muito simples que ele me explicou. Ele falou, cara, esse cara tá vendendo mais assinaturas do jornal ali, tá botando uma parte dessas assinaturas no bolso dele. A gente tem um sistema de comissionamento ineficiente. Esse cara achou um jeito de ficar rico ali do jeito dele. A gente já sabe disso, tá tudo bem. E eu fiquei, cara, que loucura. Mas ali, eu entendi uma coisa. Se você acredita que o valor é a eficiência, porra, o cara ali às vezes tá fazendo uma merda. A gente podia ter demitido ele, feito um bagarre. E desestruturar um departamento inteiro. A gente chegou nesse cara, chamou ele pra uma reunião. Fez uma reunião com ele. Ó, a gente percebeu que você tá fazendo um desvio aqui. Vamos oficializar esse negócio? Porque isso aqui fica meio estranho, isso aí que você tá fazendo e tal. E esse cara continuou vendendo as coisas. Voltou ao normal. Isso passou a ser dentro da ética do jornal lá e tal. E ficou tudo bem. Aí ali, eu aprendi algumas coisas assim. A gente não pode tomar decisões emocionais com coisas que não são emocionais. Essa coisa de pegar alguém roubando e vamos fazer sei lá o quê, beleza. Eu concordo com isso moralmente. Tanto é que eu fiquei desesperado. Mas se a gente, como empresário, começa a tomar muitas dessas decisões, que você tá julgando somente o lado ético da coisa, somente o lado moral da coisa e da sua moral, que não é a moral de todo mundo, nesse caso é a moral de todo mundo que ele tava roubando. Mas desse jeito, você às vezes pode tomar decisões muito precipitadas. Então eu aprendi muito com esse cara. Esse cara me ensinou muita coisa. Essa coisa da calma. Ele só olhou assim e falou assim, ó, calma aí. Relaxa. Tá tudo bem. Vamos olhar pra isso numericamente, não do jeito que você tá querendo. Tipo, vamos matar ele, vamos fazer alguma coisa. E a gente foi conversar com o cara. O cara tava passando por uma situação super difícil. Tinha um filho que tinha uma doença complicada. Então você vê que as coisas, às vezes, quando você vai pro lado, eu nem sei se moralmente eu continuo julgando esse cara, por exemplo. Depois que a gente descobriu a história, o filho dele tinha uma doença muito complicada e ficava de cadeira de rodas e tinha um remédio, medicamento e tal. E porra. Entendeu? E às vezes você vai assim, vai só pro lado de tipo, vamos ferrar com o maluco porque ele tá fazendo uma coisa muito errada. Então eu fui aprendendo isso aos poucos. Aí hoje em dia eu tenho raiva de incompetência. Não tenho mais tanta raiva do lado moral. Eu consigo ali trocar uma ideia com um cara que é dentro de certos limites. Então o cara tá num desvio, um negócio ali. Eu conseguiria trocar uma ideia com esse cara e falar assim, ó, vamos por outro caminho. Você tá sendo burro. Você é tão eficiente, sabe? Você poderia ganhar dinheiro de maneira limpa. Então acho que hoje em dia eu consigo trocar uma ideia mais com um cara assim. Faz sentido. Eu acho que uma coisa também que me faria fazer uma pessoa sair da equipe seria justamente o conflito que talvez ela possa gerar na equipe. Não sabe trabalhar em equipe e aí acaba afetando outras pessoas. É, humilha pessoas e tal. Aí é absurdo. Mas é isso. Eu tô falando que é muito fora do limite, sabe? Aquela pessoa que não é só arrogantona, não é calada. Porque às vezes tem uma pessoa que ela não é boa em conversar com pessoas mesmas. Ela tá fazendo trabalho ali no cantinho. Não gosta da farra. Não gosta de sair com todo mundo. Mas assim, putz, você tá fazendo o seu trabalho? Tá indo bem? Você olha os números da pessoa, ela tá bem? Aí você tem que fazer uma segunda avaliação. Porque talvez, porra, ninguém gosta dessa pessoa. Tá, ela fez alguma coisa, tipo, com você de verdade? Não, a gente não gosta nem porque é estranho. Porque o ser humano é assim. Um monte de adulto não gosta de alguém porque é estranho. Fala assim, porra, mas estranho como? O que que a pessoa tá fazendo? Não sei, ele é calado. As pessoas querem demitir alguém. Já vivi isso dentro de empresa que quer demitir alguém porque a pessoa não conversa. Isso acontece. Os seres humanos são doidos, assim. Você pega o feedback das pessoas sobre alguém. Você não tem a noção real do que aquela pessoa tá fazendo. Eu já quase cometi erros, assim, muitas vezes. Quando você tem empresa grande, as pessoas odeiam alguém a troco de nada. Assim, a troco de nada. Não sei, ela só tá lá, vivendo a vida dela. Uma pessoa estranha, né? Tipo assim, aquela pessoa que é calada, que fica o tempo todo de fone de ouvido. Ou que ela chega na empresa e não dá bom dia pra ninguém. Mas assim, sei lá o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. As pessoas são tímidas e tal. Então eu fui aprendendo, assim, com muito feedback das pessoas. Eu fui olhando e começando a olhar pra vida. Deu pouco pra ele assim, caralho, esse negócio das pessoas serem legais. Não é todo mundo que é bom de trabalho, que é legal, que tem uma boa noção de grupo, que tem boas noções morais. Às vezes precisa ensinar. Tem gente que vem sem isso de fábrica. Porque a pessoa, tipo, cometeu um crime já na vida, daí você não vai contratar. Imagina isso. Eu já quase não contratei um cara porque ele tinha sido preso. Eu peguei e falei, cara, eu não quero contratar um cara que foi preso, sabe? É, é muito complicado. Eu não quero contratar um cara que foi preso. E aí esse cara tinha sido preso por homicídio. Olha que bizarro. Você já nega direto, né? Ó, você joga na pilha do não contrato. E aí, depois de já ter vivido muito tempo, muita experiência, eu fui tentar. Falei, cara, o RH já descartou o currículo do cara. E aí eu olhei e o cara tinha, sabe, tinha escrito um currículo em forma de crônica, assim. E o cara era muito bom em texto. E a gente tava contratando ele pra fazer texto. Eu olhei o texto e o texto era muito bom. Mas eu fiquei com medo. O maluco é um assassino, tá ligado? Não quero trocar. É complicado. Mas daí eu chamei um outro cara e falei, ô, você fica aqui comigo que eu vou fazer uma entrevista com ele. Porque as mulheres do RH se recusaram a conversar com ele. A conversar com ele. Aí eu falei, ah, cara, não quero ser esse cara. Porque, assim, se a gente também não aceita mais, ninguém mais contrata esse cara, qual a outra opção que ele tem? Tem que voltar a cometer crime, né? Ou ele só pode ser criminoso a partir do dia que você cometeu um crime? Putz, tem N razões pelas quais uma pessoa pode cometer um crime. Então eu queria saber, pelo menos, sabe, eu sempre tive essa curiosidade. Com motivo, né? Entender. Daí eu cheguei, chamei ele pra conversar. Chamei com outro cara, que eu não sou louco. Botei o cara aqui no canto. E daí eu peguei e falei, olha, seu currículo é legal, você escreve muito bem e tal. Cara, você matou alguém, as meninas na busca descobriram que você já foi preso por homicídio. E daí esse cara desabou a chorar e tal, explicando. E era o seguinte, esse menino tinha, sei lá, uns 28. E aí, o que tinha acontecido? Ele começou a fazer faculdade de jornalismo lá. Ele tava numa praça, num carnaval, uma coisa assim, uma festa de carnaval, acho que é isso mesmo. E aí passou um cara e pegou na bunda da namorada dele. E aí ele foi dar um murro no cara. Ele empurrou o cara, o cara caiu no chão, ele deu um murro, o cara tava com a cabeça no chão. Ele bateu, deu traumatismo craniano, o cara morreu na hora. Ele tava bêbado, o cara bêbado também. Ele deu um soco no cara, porque tipo assim, o cara pegou na bunda da namorada dele e ficou segurando lá pelo braço, querendo pegar essas coisas de carnaval, esses bagunços, os caras babacas. Esse cara que fez isso, era um desses malucos babacas lá, ele foi dar um murro no cara. Ele não queria matar o cara, ele deu um soco. É um soco. Ele me mostrou, tipo assim, um monte de documento. Tanto é que o juiz deu pra ele uma pena muito menor e tal, por causa dessa série de coisas ali. E aí, pra sempre ele se fudeu. Por causa de um erro muito... E não é que ele queria matar o cara de maneira nenhuma, foi um soco mal dado. Mas é aí que a gente tem que ter essa frieza, né? Às vezes você vai reagir a alguma coisa, tipo, de maneira muito... Tem que pensar as consequências. Tem que pensar. E olha que doideira. O cara quase acaba com a vida dele. Na verdade, cara, meio que acabou com a vida dele ali, porque nunca mais vai ser a mesma coisa. Alguém que tem um homicídio nas costas. E matar alguém deve ser uma sensação também horrível. Mas deve ser dormir depois, é só uma desgraça. Complicado mesmo. Cara, de um soco, cara. E aí a gente contratou ele. Só que o dado é errado. Porque, putz, velho. Eu não achei justo, sabe? Tipo assim, a punição é muito absurda. É lógico que ele errou pra um caralho e tal. Mas assim, não dá pra gente medir isso. Mas imagina, o cara deu um soco em alguém, matou um cara e fudeu. Fudeu a vida dele inteira. Então aí, com esse tanto de coisa, assim, eu fui ficando mais... Putz, o que é imperdoável? Começou a pensar de forma mais racional, né? Mas demorou. Foi muito. Porque eu era muito novo, né? Quando eu comecei a contratar e demitir pessoas, assim. Então eu fui pensando de forma mais racional. Cara, o que é um erro imperdoável? Hoje em dia eu já não sei mais. Eu não consigo responder de bate e pronto. Eu falo, depende das circunstâncias. Depende do contexto. Depende muito do contexto. Esse cara, pra mim, ele não é a mesma coisa que um cara que é um serial killer e ele matou tantas pessoas. Ou ele é um assassino que foi assaltar alguém, matou alguém. Pra mim, ele não é o mesmo cara. Por mais que o crime seja o mesmo, né? Ele não é o mesmo cara pra mim. Então eu fui aprendendo isso. Mas é uma coisa complicada, né? Nossa. Doideira, né? Muito doideira, cara. É. Eu não sei como lidaria com essa situação. Foi muito delicado isso. Não, mas eu nem... Eu nunca tinha pensado em encontrar uma situação dessa na minha vida. Que em empresas muito maiores, você vai encontrando de todo tipo de coisa, assim. Desde isso, um desvio, uma coisa. Vai encontrando diversos tipos de criminosos na coisa ali. E é muito, assim. Empresas grandes, você não tem como, cara. Dentro de uma amostragem grande de sociedade, você tem de tudo. Então, ó. Muito foda essa história. Admiro demais, assim, a maneira como você viveu as coisas. Admiro demais os resultados que você alcançou. Espero que você consiga alcançar todas as outras coisas. Foi um prazerzaço te receber aqui. Prazer foi todo meu, gente. Sério mesmo. Ai, foi maravilhoso esse papo. Tô muito confortável aqui. Sério mesmo. Falando aqui com o Raul, tem um negocinho outro que eu nem peguei. Mas, daqui a pouco a gente toma uns drinks também, né? Então, muito obrigada, cara. Sério mesmo. Quais são as suas redes? Você tem que responder pras pessoas. Vai que elas não te conhecem. Ó, minhas redes são todas iguais. Não tem como você se perder, não. É arroba anajordes. E no Instagram, né? Que eu sou mais ativa por lá. Estão chegando perto aqui do microfone. É arroba anajordes no Instagram. É no YouTube também. Anajordes. No TikTok, em todo lugar. Então, é só colocar anajordes. Ana, J-O-R-D-S, que você vai me encontrar. Ou o dia que você vê a matéria da Infocos na Forbes. Quero que isso aconteça, né? Quem sabe? Sério, muito obrigado de verdade. Aprendi muita coisa. Obrigada, obrigada. Foi incrível. Obrigado. Obrigado.